E aí, já curtiu uma live? O vídeo dessa semana vai ser um caderno de perguntas Só que virtual, lá no Periscope Olha só E agora você vai ver tudo que rola aqui também, ó No Periscope, essa live É o seguinte, vai rolar o caderno de perguntas Que vocês já fizeram uma vez, há tempos atrás Vamos mostrar pra galera do YouTube como é que rola Lembra do antigo e velho e bom Caderno de perguntas? Passava na mão de pessoa por pessoa E depois que todo mundo respondia Você queria um caderno emprestado Pra ver as respostas das pessoas Primeira pergunta, primeiro oi pra todos vocês Que estão aqui falando comigo Eu quero saber de onde você está falando neste momento Qual é a sua cidade, o seu país Aracaju, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro Nova Zelândia, João Pessoa, Maranhão, Curitiba Caldas Novas, São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro Muita gente, São Paulo, Americana, Paraíba, Itajubá, Pernambuco E aí, tudo bem, beleza? Assu, São Gonçalo Dá um abraço pra todo mundo aqui, ó Quem não conhece aí, ó Caberito aqui, ó Muito obrigado Caberito, você não vai participar do caderno de perguntas? Vai, mano! Na verdade, você queria a resposta da pessoa que você se interessava Mas hoje em dia, pra você saber tudo isso Você só precisa entrar no Facebook da pessoa Agora estamos no mundo moderno Você também pode ver a resposta do seu futuro crush aqui Próxima pergunta Agora que a gente já sabe que cada um tá falando de um lado do Brasil Vai agora Você, está namorando ou está solteiro? Qual é o seu status de relacionamento? Está casado, como é que tá? Então, ó O negócio vai esquentar Qual é o seu signo? Deixa eu começar de leve, vai É muita mensagem Da coração Cadê? Peixes, câncer, touro Uns respondem uma coisa, outros respondem peixes E escorpião, quantos anos você tinha quando você perdeu o bebê? Bebê, pra quem não sabe aí Temos aí umas pessoas, talvez aí Nossos mais antigos Quando você perdeu o bebê? Quantos anos você tinha? Eu tinha... Um pedaço de casca de morango Eu tinha o que? Eu acho que sei lá, mano Eu tinha uns 17 16, 15, 14 Não sei a resposta De quantos anos vocês tinham na boca virgem Porque o periscopio tá muito lento É muita gente falando muita coisa 16, 8 Pera, agora eu quero fazer uma pergunta Que não quer calar A pergunta principal Você já enviou nudes? Sim ou não? Nudes no Snap? Nudes no WhatsApp? Você já mandou nudes na sua vida? Sim ou não? Seja sincero Seja sincero Fala a verdade Olha, eu faço a live que é o periscopido No periscopido você pode achar uma namorada Pode rolar um crush aí, hein? Fica ligado Jamais Só na punheta Cadê? Nunca? Não, não Não, nunca Nunca não, ó Tá aí na cara Ninguém mandou nudes Ninguém aí, ó É uma galera que nunca mandou nudes Vocês são muito confortados, né? Vocês nunca mandaram nudes Não Deus me livre Sim, sim Não Sim, todo dia Sim Sim, sim Nossa Gente, ó Juiz quase nudes Vocês viram o vídeo no YouTube? Ah Bro Sabe o que aconteceu? Acabou o caderno Agora A última pergunta Não é aqui no periscopido É só Para quem tá No YouTube Esse papo é só entre a gente aqui, ó Deixa uma pergunta pro dono da live Deixa um comentário fazendo uma pergunta Depois eu faço um vídeo respondendo Acabou o caderno E aí? Curtiu o vídeo? Dá um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha no Facebook A gente se vê no próximo vídeo Semana que vem Obrigado pelo seu carinho Tchau Curte só o som desse cachorro latindo Tchau Tchau